E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o controle do Xbox One funcionar no PC, tá pessoal? Bom, vamos antes explicar o que aconteceu Major Nelson, que se você não conhece, é um pica grossa aí da Microsoft Liberou no blog dele um driver, um driver oficial da Microsoft mesmo Para que você simplesmente instale esse driver, conecte o USB do controle do Xbox One E pronto, plug and play redondo para você, beleza pessoal? Muito simples, aí na descrição do vídeo vai ter o link do post no blog do Major Nelson Vai ter lá as duas versões do Windows para 64 bits ou 32 bits Você instala o relativo ao seu PC, a sua máquina, o seu Windows E aí você já pode utilizar o seu controle de Xbox One em todos os jogos que tem o controle do Xbox 360 compatível para PC É só isso, é instalar o plugin e conectar o controle, acabou! Redondo, funcionando, lindo né? Eu testei aqui com o FIFA, funcionou muito bem Então assim, já tá redondo Isso aí vai vir em algumas atualizações futuras do Windows Então fica tranquilo, se você não quiser instalar essa versão Só esperar quando o Windows atualizar, você já vai ter esse drive aí automaticamente no seu PC Beleza pessoal? Bom, é assim que a gente vai finalizando esse vídeo Foi rápido, então como esse vídeo foi rápido, faz o seguinte Aproveita aí para entrar no canal e conhecer a série de Wolf and Stank, que tá muito boa Conhecer a série de Watch Dogs Conhecer a série de GTA, tem muito vídeo, tem muito vlog, tem muita coisa rolando aí no canal Esse aqui é rapidinho, é só para atualizar vocês sobre isso Porque eu sei que muitas pessoas querem usar o controle do Xbox One no PC E tá funcionando, ó Perfeito amigo! Então é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se ele foi útil para você, não esquece de deixar aquele joinha, aquele favorito Para ajudar na divulgação E se inscrever no canal também para muito mais conteúdo Beleza pessoal? Queria agradecer o apoio de todos vocês Espero vocês na próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu!